Eu queria mostrar esses slides pelo seguinte, eu já mostrei isso aqui semana passada, isso aqui é um slide sobre imunoterapia, sobre como funciona o tratamento de imunoterapia, tá? Então, eu queria mostrar isso novamente porque aconteceu uma coisa muito importante essa semana. Foi a primeira vez na história que a agência, o FDA, que é a agência regulatória de medicamentos nos Estados Unidos, aprovou um medicamento não baseado no câncer em si, mas um medicamento que funciona para doenças que têm uma mutação específica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai usar um remédio sempre que a doença tiver uma característica específica que chama instabilidade de microsatélite, tá? Independente de ser um câncer de intestino, de estômago, um câncer cerebral, um câncer de pulmão, um câncer de mama, tá? Quando ela tiver essa característica, a instabilidade de microsatélite, a gente vai poder usar esse medicamento, que é o pembrolizumab. Essa é a primeira vez que uma agência regulatória, que no caso é o FDA, que é o equivalente à nossa Anvisa aqui, aprova um remédio baseado em mutação e não baseado na doença especificamente. Eu botei esse slide aqui porque, olha aqui, agora tem um mouse, um cursor. Veja aqui, aqui está o tumor. Só para mostrar como funciona a imunidade e como funciona esse medicamento, tá? O tumor, ele produz substâncias que são estranhas para o corpo da gente, certo? E aqui a célula amarelinha é a célula dendrítica, que é a célula de defesa. Ela identifica essas substâncias estranhas, tá? E a partir dessa identificação, ela ativa todas as outras células de defesa para encontrar o tumor e atacar o tumor. Quando o tumor tem essa característica, que se chama instabilidade de microsatélite ou deficiência de mismatch, ele tem um defeito no DNA que ele fabrica muitas coisas estranhas, tá? O DNA dele não corrige erros. Então ele fica com uma série de substâncias na superfície dele que são estranhas ao corpo da gente. E isso é mais fácil para o sistema imunológico identificar. Isso acontece com mais frequência em câncer de intestino. Então, de 20% dos casos, a gente já tinha reconhecido que essa característica em câncer de intestino era uma característica que conferia um prognóstico melhor. Ou seja, se a gente operasse uma pessoa com câncer de intestino e ela tivesse essa mutação de microsatélite, ou essa estabilidade de microsatélite, essa mutação do mismatch repair, a gente não precisava de quimioterapia. Porque a própria imunidade seria capaz de livrar a gente daquela doença que possa ter sobrado, tá? Então, aqui só para mostrar que esses antígenos, essas substâncias estranhas do tumor, em particular quando tem essa característica que são deficiência da correção do DNA, que é muito frequente, tá? O sistema imunológico reconhece isso nesses tumores, pode ser qualquer tumor, depois ele passa aqui para treinar as outras células. Isso aqui bem rapidamente, tá? Não precisa saber, obviamente, isso. Isso é coisa de médico, né? E a partir desse treinamento, as células de defesa atacam o tumor, tá? Isso funciona para uma boa parte das doenças, obviamente não funciona para todas. Eu botei alguns slides aqui para a gente ver alguns exemplos em melanoma, que foi a primeira doença que a gente conseguiu tratar com a imunoterapia. Aqui a gente vê um braço de uma pessoa antes do tratamento, aqui nessa parte de cima. Na figura B a gente vê o tumor durante o tratamento, são vários pequenos tumores embaixo da pele. Por vezes ele aumenta durante o tratamento, isso não significa que a doença está piorando. Quando você usa imunoterapia, pode ser que seja aumentando o tumor, porque ela está sendo invadida pelas células de defesa. Essas células de defesa, então, comem aquele tumor e fica bastante mais claro aqui embaixo na figura C, tá? Isso vai funcionar melhor nesses pacientes que têm essa deficiência de mismatch, né? Que é uma característica que agora pode ser usada para indicar o medicamento. Foi aprovado nos Estados Unidos. Eu vou mostrar uma figura agora no próximo slide, é um pouco perturbadora para algumas pessoas. Isso aqui é um melanoma de pele. Aqui nessa figura que é o diagnóstico que a gente vê, essa figura é bem clássica. Não é minha figura, nem é meu paciente. Eu peguei de um artigo do Bolchok aqui. Com 10 semanas a coisa piora bastante, porque é uma infiltração das células de defesa atacando o tumor. E você vai vendo que depois de 12, 16 semanas, aquilo vai desaparecendo até aqui, 108 semanas, que é 2 anos. A doença praticamente desaparece, tá? Isso aqui não é mágica, é remédio, tá? Isso aqui é uma coisa fantástica, acontece no percentual das pessoas. Vou deixar bem claro que não é todo mundo que tem esse tipo de resposta. Deixa eu passar aqui um slide. Isso aqui é para acalmar, né? Para a gente que não gosta de ver essas coisas, eu ponho sempre um slide mais acalmador depois, tá? Mas como eu estava dizendo antes, não é todo mundo que vai ter esse tipo de resposta, mas a gente sempre põe para mostrar que o remédio tem realmente um efeito importante quando ele funciona, a imunoterapia, e a gente está começando a descobrir quem é a pessoa que vai funcionar melhor e é quem é a pessoa que não vai funcionar de todo o remédio e a gente vai ter que usar outras opções, tá? Essa coisa da instabilidade de microsatélite ou da eficiência de mismatch, um primeiro passo para a gente usar remédios não baseado na doença, mas baseado na característica mutacional daquele tumor, tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês.